Fala gente, boa grande abraço, olha a MG Gráfica tem tudo pra você, placa, blocos, outdoors, copos, cartazes, panfletos, santinhos, impressões, enfim, pastas, películas, envelopamento do seu veículo, muito mais. Tudo isso aqui na MG Gráfica, que a sua empresa tem sempre uma boa impressão, portanto você de todo o estado do Ceará, a MG Gráfica espera por você, olha os números dos telefones de contato aí ó, pra você entrar em contato com a gente em São Benedito, Ceará, tá? Dá o número do telefone na telinha, impressão de cartazes com alta qualidade e com quem entende do assunto. Seu design é aqui, MG Gráfica, referência na região da Ibiapaba, leve o seu negócio onde você for, envelope o seu veículo já. Olha o número do telefone, envelopamento de veículos como esse aqui ó, é show de bola, a MG Gráfica tem muito mais. Ah, deixa eu te dizer uma coisa, a fachada da sua empresa é seu cartão de visita, nós fazemos a fachada da sua empresa da melhor maneira. O que é que você tá esperando, hein? É, a fachada da sua empresa pra ficar bonitona, atraente, é com a MG Gráfica. Carimbos pessoais e empresariais, os melhores brindes para seus clientes e funcionários, você encontra na MG Gráfica. Cartão de Natal, calendários e muito mais, é aqui. É, e tá terminando o ano, você vai precisar fazer calendário, dar lembrancinha, dar um presentinho pra alguém. Enfim, MG Gráfica, anota o número do telefone, entra em contato com a gente. Valeu, gente, em São Benedito, Ceará.